FISCALIZAÇÃO PÚBLICA E a senhora vê, faz um requerimento pedindo ao prefeito para analisar uma possibilidade de implantação de um plano de compensação de perdas salariais dos servidores públicos municipais. Servidor não tem tido muito motivo para comemorar não, né vereadora? Nenhum. Não é? A senhora acredita que esse ano de 2015 possa ser um ano um pouco melhor? Olha, é um ano que se a gente acompanhar aí os índices econômicos é um ano de recessão. Não só para Taubaté como para o Brasil, né? Mas assim, o problema foi que o atual prefeito prometeu muita coisa para o funcionalismo. E o funcionário tinha essa esperança. O funcionário é trabalhador. Mentiras não passam pela cabeça de pessoas que trabalham, que têm conta para pagar, que têm imposto. Ou seja, você tem que fazer as suas continhas todo mês lá para saber se o que você recebe vai poder lhe fazer honrar o seu compromisso. Infelizmente, o prefeito prometeu mais do que ele, de fato, pôde fazer até então. Ele tem mais um ano e meio de mandato. Isso se não acontecer uma decisão que o condene em Brasília, porque ainda está sob efeito suspensivo. É um prefeito cassado em duas instâncias. A gente tem que considerar isso. Mas no caso do funcionário, o prefeito permanecendo até o final do seu mandato, eu espero que ele consiga concretizar coisas básicas, né? Como pelo menos ele colocou na TV durante campanha, que era o plano de carreira do servidor público e a situação da revisão salarial, né? Que é sagrada e aguardada por todos. Já teve ano da gestão dele, que foi o primeiro que essa revisão não ocorreu. Nós tivemos no ano passado e hoje, cada dia que passa, nesses últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de apresentar em audiência pública aqui os nossos estudos, que eu faço anualmente com relação à perda salarial de servidor. E a situação se agrava na ano, porque em 10 anos, nós tivemos a situação de 6 anos sem revisão salarial para o servidor. Nós temos, nesses 10 anos, pelo INPC, uma variação de mais de 80%. Se a gente for considerar um índice local aqui, que é, por exemplo, o aumento da cesta básica, a cesta básica que custava lá, um exemplo, tá, gente? Em 2004, que custava R$ 100, hoje ela custa mais de R$ 200. E, resultado, o salário do servidor não acompanhou essa evolução. Por isso que a gente diz, né, que para cada R$ 100 que o servidor público recebia em 2004, se você for ver hoje, aqueles R$ 100, ele está valendo pouco mais que R$ 30 para o servidor. Então, caiu muito o poder de compra, depreciou muito, e isso eu entendo que é o quê? Reduzir o salário e é inconstitucional, porque a irredutibilidade dos salários é um direito garantido pela Constituição. Agora, vamos resolver isso de uma hora para outra? Acho que a gente tem que fazer política de um jeito sério. Não adianta prometer para as pessoas o que você, analisando as situações, o que você tem para resolver o problema, não te dá a solução imediata. Então, por isso que eu solicitei ao prefeito, né, tenho insistido muito, pela revisão esse ano, com base no índice de inflação, que a gente consiga fazer um esforço da administração para conceder 8% para os servidores públicos, considerar alguns estudos também como tique de refeição, né, ou vale transporte para ajudar esse servidor. E uma outra situação paralela a isso, como a perda está muito acentuada nesses últimos 10 anos, propor então um plano de compensação das perdas salariais. Por quê? Não dá para gerar falsa expectativa nas pessoas. Política certa, a gente tem que olhar para as pessoas e falar assim, olha, aumentar o salário, a gente sabe que precisa, recompor o salário, sabemos que precisamos fazer isso, mas nós precisamos de receita para fazer isso, precisamos de recursos. Ah, os recursos, se a gente acompanhar, teve, a gente arrecadou menos do que gastou, para vocês terem uma ideia, no ano passado. A gestão, a atual gestão teve uma expectativa e não chegou a atingir essa expectativa em termos de arrecadação. Então, o que a gente percebe? Um plano pode fazer com que a gente tenha um instrumento de colocar no próprio orçamento do município, ano a ano, uma programação para você recompor essas perdas de 10 anos. E, claro, assumir, com os futuros gestores da cidade, o compromisso de olhar para isso com muita seriedade, porque gestor, prefeito, prefeita, vereador, vereadora, isso passa. Pode ser reeleito, pode não ser reeleito, mas o servidor fica. É ele quem faz acontecer o serviço público da prefeitura. E esse plano dá a garantia de revisão para o servidor? Ele daria, o plano daria a garantia de compensação dessas perdas desses últimos 10 anos. Essa é a nossa proposta. Paralelo a isso, teria que se fazer a revisão anual. Então, por exemplo, todo ano a gente teria que ter lá um percentual para se recompor a perda, que seria um plano a médio e longo prazo, do que eu tenho de avaliação a princípio, e, juntamente com isso, você aplicar a revisão anual. Vereadora, vamos falar um pouquinho da parte estrutural aqui da cidade. A senhora promoveu uma audiência com o tema Água, Desafios e Responsabilidades. E a senhora pede para o prefeito também a implantação do programa de pagamentos e serviços ambientais. Como que funciona esse programa, vereadora? Olha, basicamente, nós precisamos valorizar e cuidar dos produtores rurais da cidade que têm nascentes em suas propriedades. E que meio que a gente tem observado na região, no país, para fazer esse incentivo. É de criar um programa de compensação, no caso, onde o produtor rural, ele recebe, por equitar, cerca de 20 UFIRS. Para... opa! Pode ir depois, pode... O FESP, o FESP, a assessora Camila está aqui atentamente, auxiliando a vereadora poliana. Então, assim, ele recebe cerca de 20 UFESPs, e esse valor seria, mais ou menos, em torno, hoje, de 20 reais. Sim. E isso é um recebimento que ele tem anual, para ajudar a ele investir, realmente, nas nascentes, no seu entorno, tudo. Então, é... espero que a gente consiga aprovar. Nós temos aqui cidades, por exemplo, como Guaratinguetá, que já é uma... né? Algo que já acontece, e seria muito interessante Taubaté olhar para isso e concretizar algo nesse sentido, até por conta da nossa bacia do UNA, e até de toda a nossa hidrografia aqui do município, que é bastante farta, mas precisa ser cuidado. Vereadora, vamos sair um pouco da água para chegar na iluminação. Contribuição de iluminação pública, aprovada por essa casa. A população vai ter que custear, pelo menos, parte dessa manutenção, que agora é municipal da iluminação pública. E também, preces, a troca de 18 mil pontos de luz, de iluminação na cidade e tal, até que é precária. Costumo dizer que Taubaté é iluminado por lamparinas. Como é que a senhora está vendo a relação disso? Bom, eu vejo como a população tem visto vários pontos sem luz na cidade, porque não tem equipe ainda para fazer essas trocas. A cobrança vai começar e tem toda uma solicitação que vai se acumulando dia após dia em torno dessa situação de falta de iluminação e da precariedade como está hoje. Como gestor, eu faria diferente. Por exemplo, a situação da contribuição da iluminação pública, a gente poderia alocar recursos próprios. O prefeito não optou dessa forma. Já que compôs, que tem hoje a contribuição da iluminação pública, a minha opção e a minha sugestão seria que ele fizesse, então, um fundo específico para que a gente não tivesse o desvio desses recursos e realmente pudesse dar conta da necessidade. É claro que nós aprovamos também aí convênios para que a gente pudesse fazer a troca em mais de 18 mil pontos de luz. Uma linha de crédito que foi aprovada. Foi uma linha de crédito e um empréstimo para isso. Eu fui uma pessoa que defendi essa ação porque eu penso na cidade, em Taubaté. Acho importante a questão de juros também. Eu penso que, assim como o Reluz, com a própria economia, a gente pode custear esse programa, esse empréstimo. Mas a situação tem sido precária e o que a gente quer do Executivo é como é que vocês estão organizando para dar conta do serviço? Que a população vai começar a pagar e vai começar a exigir da gente. O caixa é um só, né? Oi? O caixa é um só, exatamente isso que você está pedindo o requerimento. Onde será aplicado? Onde vai ser aplicado? Então, é assim, como é que vai começar isso? Já tem uma estrutura? Então, até o momento, eu não visualizei algo de concreto nisso. Vereadora, vamos continuar na parte estrutural. Casa Popular no Jardim Murisco e Planada Santa Terezinha. As obras nas casas já começaram? Já teve início? Olha, eu estive no Esplanada Santa Terezinha, visitei várias casas. É muito gostoso você ver, assim, a felicidade das pessoas de ter aquele seu local, né? Melhor estruturado, com uma acomodação melhor. Por um lado, você vê alegria. Por outro lado, você vê a pessoa do lado da casa que diz, Ah, então, a minha vizinha conseguiu que o cômodo dela ganhar mais um cômodo da prefeitura, fizeram mais um cômodo, colocaram o piso para ela, mas aqui na minha casa disseram que não vão poder colocar piso. E, diante desses relatos, que você só consegue quando você está lá, né? Eu, até no Facebook, fiz questão de colocar os dois. Da pessoa que está extremamente contente e da outra que, poxa, por que eu não estou recebendo também? Para questionar o prefeito, a respeito de quais são os critérios. Tentei, por várias vezes, contato com um rapaz chamado Dunga, que é o responsável, parece, né? Por essas... de coordenar essas reformas. Mas não tive um retorno. Até porque, se ele estivesse junto, de repente, ele poderia esclarecer ali mesmo. Mas pedi para o prefeito, quais são os critérios para você oferecer uma determinada reforma para uma casa e uma determinada reforma para outra? Porque todos carecem, né? Todos estão numa situação, ali no esplanado da Santa Terezinha, que precisa realmente melhorar aquele ambiente. Até porque foi feito em gestões passadas, tem um problema ali em questão de nível de rua, que gestões passadas não observaram e hoje a gente tem que remendar. Essa, infelizmente, é a realidade. Outra situação é do Murisco. O Murisco está para ser licitado. Essa é a última informação que eu tenho da Prefeitura para que a reforma no Murisco, no bairro do Murisco, aconteça e atenda às necessidades da população. Vereadora, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais para o nosso telespectador. Miguel, até se tratando de habitação, o pessoal que aguarda a casa lá no Barreiro, do conjunto habitacional no Barreiro, eu solicitei ao deputado da Vizaia que nos ajudasse a intervir junto ao Banco do Brasil para a liberação das chaves, porque a Prefeitura tem feito as ações para que se libere o quanto antes, para que as pessoas possam ter o seu lar, a sua casa, mas falta aí a liberação por parte do Banco do Brasil. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, porque pensamos nas pessoas, e pensamos e agimos por elas. Penso que nós, agentes políticos, o nosso grande objetivo, a nossa grande ação tem que ser servir as pessoas. E em termos de considerações finais, agradecer à população que acompanha o nosso trabalho, dizer para vocês que, diante dos problemas, nós também nos entristecemos e vemos, assim, o quanto que precisamos cada vez mais unir forças para que a gente possa ter uma situação melhor na nossa cidade. Pode estar num local, pode estar muito bom, olha, melhorou bastante, mas ainda tem um outro local que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso trabalho. E é por isso que a gente precisa cada vez mais se unir. Então, eu conto com a participação de cada um de vocês, nos auxiliando a ter esse olhar em prol da nossa cidade, que, de uma vez por todas, a gente tem que assumir isso. Todos nós temos que assumir que Taubaté é de todos, não dá para ser só de uma família ou de outra. Taubaté tem que ser de todo mundo, essa cidade é nossa. Obrigado, vereadora Poliana Gama, pela participação aqui no Fiscalização Pública e, em especial, obrigado a você, que sempre nos acompanha, nesse espaço aberto para o vereador mostrar à população por que foi eleito, por que você deu a ele o direito de representá-lo. Esse é o Fiscalização Pública, aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri